Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só clicar aqui abaixo na figura simulado DETRAN online e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem? Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. Questão 1. E a alternativa correta é a letra D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. E letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é que causa, que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Hombre. Vejam a questão. Font you. E a alternativa a se marcar de a letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. Vejam aqui a questão PED. A alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora, a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica. Letra A. Advertência. Letra B. Ordem de parar o veículo. Letra C. Permissão de prosseguir na marcha. Letra D. Trânsito impedido. Letra C. A luz verde indica a permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor, letra A, poderá efetuar ultrapassagem. Letra B. Poderá estacionar. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo. Vejam a questão. Que alternativa correta é a letra? Letra C. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita. A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da dimensão da aderência do veículo. Letra A. Olhe-o na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Não. Veja que a questão fala. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. As outras alternativas são causas. Olhe-o na pista é uma causa de diminuição. Excesso de velocidade também é uma causa. Pista escorregadia também é uma causa de aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação você deve... Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Letra D. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A. Não é infração. Letra B. É infração gravíssima. Letra C. É infração média. Letra D. É infração leve. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. É infração gravíssima. Letra B. Sempre que a questão que for passada falar em uma causa que pode acontecer um acidente, Letra B. A infração é gravíssima. Letra B. Porque aqui andar com o veículo derramando combustível. Letra B. Está derramando combustível. Letra B. Se está derramando combustível, Letra B. Outros veículos que vêm atrás Letra B. Poderá deslizar no combustível e causar um acidente. Letra B. Também poderá o que? Letra B. Um cigarro. Letra B. Alguém jogar um cigarro e causar um incêndio. Então, sempre que houver uma causa de acidente Ou que possa acontecer um acidente Pode marcar a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. Letra B. A peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do motor Chama-se Letra A. Bateria Letra B. Distribuidor Letra C. Condensador Letra D. Velas Vejam a questão Que a alternativa correta é a letra Letra B. É a bateria É que tem a função de armazenar a energia Vamos à próxima questão Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existire pedestres efetuando a travessia? Letra A. Buzinar alertando-os Letra B. Aguardar que conclua uma travessia Letra C. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto Letra D. Piscar os faróis e buzinar Vejam a questão A alternativa correta é a letra B. Aguardar que concluam a travessia Vamos à próxima questão Questão 12. A placa de regulamentação Aqui temos a placa Indica que Letra A. O trânsito de caminhões É permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via Letra B. É proibido o tráfico de veículos com reboque tipo carretas Letra C. O trânsito de caminhões é proibido Letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública Vejam a questão Vejam a questão, vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra C. O trânsito de caminhões é proibido Veja que tem uma proibição na placa E aqui temos a figura de um caminhão Vamos à próxima questão Questão 13. Diante da placa Aqui temos a placa Você entende que no trecho sinalizado Letra A vai encontrar obras com cascalhos Letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos Colocando em risco a segurança Letra C. Existe cascalhos molhados na via Letra D. Existe alagamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos Colocando em risco a segurança Veja aqui na figura O espinil está projetando cascalhos para fora E pode causar risco de segurança Vamos à próxima questão Questão 14. Em dia de chuva com a pista escorregadia A distância de segurança entre dois veículos deverá ser de Letra A. 4 segundos Letra B. 2 segundos Letra C. 6 segundos Letra D. 10 segundos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. 4 segundos Porque em dias de chuva Em dia de chuva dobra Dobra o tempo Se fosse em dias normais Dia de sol Seria 2 segundos Mas como em dias de chuva E a pista está escorregadia A distância vai ser maior A distância O tempo Vai ser de 4 segundos Vai ser dobrado Agora a próxima questão Questão 15 Utilizar luva de borracha Evitar ferir-se E lavar as mãos Após socorrer um acidentado É fundamental para Letra A. Evitar contrair doenças Efectos contagiosos Letra B. Evitar a complicação Do ferimento da vítima Letra C. Facilitar o trabalho Do socorrista especializado Letra D. Sinalizar Aos demais motoristas A ocorrência de acidente Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. É fundamental para Evitar contrair doenças Efectos contagiosos Questão 16 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A25 Você entende que Letra A. O sentido de circulação Muda repentinamente Letra B. Um canteiro central Passa a dividir os fluxos De tráficos opostos Letra C. O sentido de circulação Da pista muda de único para duplo E a letra D. O sentido de circulação Passa para um entroncamento oblíquo Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra C. O sentido de circulação O sentido de circulação da pista muda de único para duplo Vamos à próxima questão Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A37 Você entende que Só passam veículos com Letra A. Altura acima do limite mínimo indicado na placa Letra B. Largura até o limite máximo indicado na placa Letra C. Comprimento até o limite máximo indicado na placa E a letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa Vejam a placa Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa Vejam a placa Vejam aqui a placa Esta é uma placa de De trânsito De advertência Placas amarelas Quadrangulares São de advertência E ela está Marcando 4 metros e meio Quando essas setinhas Estiverem aqui Na vertical Uma em cima e outra embaixo Significa altura Então aqui na questão já A letra B fala em largura A letra C Fala comprimento Essas duas aqui já estão descartadas Aqui Na letra A Acima do limite mínimo Não é do limite mínimo É limite máximo Então também está errada Então a alternativa correta É a letra D. Altura até o limite máximo Indicado na placa Bora A próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa R15 Você entende que aqui só é permitida A circulação de veículos com Letra A Peso por eixo até o limite indicado na placa Letra B Comprimento até o limite indicado na placa Letra C Altura máxima permitida Indicado na placa Letra D Largura até o limite indicado na placa Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C Letra C Altura máxima permitida Indicado na placa Veja aqui Altura de novo Que nem a questão anterior 4 metros e meio Só que essa é uma Placa de regulamentação Ela é uma placa vermelha Mas A função É também de altura máxima Quando as setinhas Tiveram um em cima e outro embaixo Está se referindo A Altura Então Altura máxima permitida Indicado na placa Altura máxima é de 4 metros e meio Vamos à próxima questão Questão 19 Dentro da placa Aqui temos a placa É a placa A38 Você entende que Só passam veículos com Letra A Largura até o limite máximo Indicado na placa Letra B Altura até o limite máximo Indicado na placa Letra C Comprimento até o limite máximo Indicado na placa Letra D Largura até o limite mínimo Indicado na placa Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Largura até o limite máximo Indicado na placa O limite máximo é de 3 metros Vejo aqui uma observação Sempre que Placas de advertência Essas amarelas Quadrangulares Sempre tem essa palavra Limite Na largura Aí sempre tem um limite Já quando é a placa de regulamentação Aquela circular Vermelha Essa palavra limite Não existe A placa pode ser Aqui o valor pode ser o mesmo Pode ser o mesmo Tanto na regulamentação Como na advertência Mas A gente Distingue Pela palavra limite Quando fala limite Lembre-se de A advertência Vamos à próxima questão Questão 20 Diante da placa Aqui temos a placa R16 Você entende Que aqui Só é permitida A circulação de veículos Com Letra altura Até o limite Indicado na placa Letra B Largura máxima Permitida Até o indicado Na placa Letra C Peso por eixo Até o limite Indicado na placa E letra D Carga Até o limite Indicado na placa Vejam a questão Veja a placa E a alternativa Correta é a letra Letra B Largura máxima Permitida Até o indicado Na placa Veja como eu falei Anteriormente Quando é Esta placa aqui Aqui Tenho que observar Aqui também As setas Se as setas Estiverem na horizontal Tanto aqui Na placa De regulamentação Como na placa De advertência Estando em horizontal Está falando Sobre Largura Quando está Na vertical Assim Em cima De embaixo Está falando Sobre altura E outra coisa Aqui Fala Largura máxima Permitida Veja aqui Aqui Não fala Limite Não fala Essa palavra Limite aqui Só é nas Placas De advertência Só nas placas Amarelas Lembre disso Falou limite Aqui Aí vocês Quando fala Máxima Permitida Aí lembre-se Da Irregulamentação Vamos à próxima Questão Questão 21 A manutenção Preventiva Faz parte Da direção Segura Sendo assim É um sinal De problema No sistema De direção Do veículo De um veículo Letra A Vibrações Nas rodas Letra B Puxar Para um dos lados Ao frear Letra C Aumento Do consumo De combustível E letra D Falta De estabilidade Questão 21 A manutenção Preventiva Faz parte Da direção Segura Sendo assim É um sinal De problema No sistema De direção De um veículo Letra A Vibrações Nas rodas Letra B Puxar Para um dos lados Ao frear Letra C Aumento Do consumo De combustível E letra D Falta De estabilidade Alternativa Correta É a letra B Puxar Para um dos lados Ao frear Problema Problema No sistema De direção Vamos à próxima Questão Questão 22 O condutor Que está Sobre o efeito Do álcool Tem Letra A Capacidade Diminuída Para tomada De decisão Letra B A capacidade De dirigir Inalterada Letra C Concentração Inalterada Letra D Aumento Da perícia Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Capacidade Diminuída Para tomada De decisão Questão 23 Eis Cristina Conduzia em alta Velocidade Seu veículo Em uma rodovia Quando de repente Começou uma forte chuva Sem que ela percebesse Seu veículo Sofreu o fenômeno Da aquaplanagem Que ocorre Pela combinação Dos seguintes fatores Letra A Alta velocidade Falta de destreza Do condutor E suspensão Do veículo Em mau estado Letra B Falta de atenção E pavimentação Ruim na pista Da pista Letra C Alta velocidade Excesso de água Na pista E pneus Em mau estado E letra D Pequena distância Entre os veículos Em circulação E falta De cuidado Nas curvas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Alta velocidade Excesso de água Na pista E pneus Em mau estado Esses três fatores Aqui É o que Causa A aquaplanagem Este fenômeno Aquaplanagem Poderia também Aparecer aqui Hidroplanagem Que significa O deslizamento Do veículo Na pista Devido Ao acúmulo De água Da chuva E também Quando os pneus Do veículo Estão Desgastados E também O veículo Está em alta velocidade Então Acontece sempre Este fenômeno Aquaplanagem Ou Hidroplanagem São sinônimas Questão 24 A utilização De aparelho Celular Ao conduzir Veículo É proibida Pois Letra A Interfere nos equipamentos Eletrônicos Do automóvel Letra B Não é regulamentada Pelo contrário Letra C Pode provocar Perda de atenção E risco De acidente Letra D Afeta a audição Do condutor Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C Pode provocar Perda De atenção De atenção E risco De acidente A utilização Do celular Pelo condutor Vamos a próxima Questão Questão 25 A visibilidade Do condutor É influenciada Pela via Principalmente Letra A Pelos pedestres Ao longo do percurso Letra B Pelas mudanças De direção E declividade Declividade Letra C Pelo número De faixa De trânsito Letra D Pela presença De passeios Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Pelas mudanças De direção E declividade Declividade Aqui A palavra Declividade É quando tem Na via Tem as subidas E as descidas Faz aquelas lombadas Sobe e desce Aí Aí no caso Aqui o condutor A visibilidade Do condutor Fica prejudicada E também Na mudança De direção O veículo Vai numa direção Aí muda De direção Também A visibilidade Também Fica prejudicada Também Vamos à próxima Questão Questão 26 Dentre as afirmações Abaixo Representa Uma atitude De direção Segura Letra A Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se Reduzir a velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação Letra B Veículos são Proibidos De trafegar Sobre a calçada Mas podem Estacionar Sobre a calçada Caso A via Seja muito Estreita Letra C Veículos São Proibidos De trafegar Sobre a calçada Exceto Para acesso Aos lotes Lindeiros Letra D A sinalização De trânsito Em geral É destinada Aos condutores Menos hábeis Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Atitude De direção Segura A correta é Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se Reduzir a velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação Vamos à próxima Questão Acima E Letra A Para possibilitar Distância suficiente Que permita Manobra de ultrapassagem Segura Letra B Para que haja tempo E distância De reação No caso De freada brusca Evitando colisão Letra C Para que os veículos Que venham No sentido contrário Tenham Melhor visibilidade E a letra D Para eliminar A possibilidade De erro Por parte Do condutor Vejam a questão Pode pausar o vídeo A questão longa E a alternativa Correta é a letra Letra A Para possibilitar Distância suficiente Que permita Manobra de ultrapassagem Segura Questão 28 O condutor Ao ser ultrapassado Deverá Letra A Facilitar a ultrapassagem Letra B Aumentar a velocidade Letra C Letra C Reduzir bastante A sua velocidade E deslocar-se Para a esquerda Letra D Parar o veículo E permitir a ultrapassagem Vejam a questão A alternativa Correta é a letra Letra A Facilitar a ultrapassagem Questão 29 As condições adversas Que pode causar acidente São Letra A Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor Letra B Colisão, tempo, clima e depressão Letra C Tempo, colisão e atenção Letra D Luz, tempo, via e feriado Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor Questão 30 O catalisador Dispositivo de controle de emissão de gases Conectado ao escapamento dos veículos Objetiva Letra A Diminuir o ruído do motor Letra B Economizar combustível Letra C Diminuir a emissão de gases Letra D Aumentar a potência do motor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Diminuir a emissão de gases Catalisador Diminuir a emissão de gases Diminuir a emissão de gases